Olá, tô na música minha apaixonada Essa música é bonita Daqui nós tamo em um sujo Já sim Eu ganho amor, fui embora para sempre Chorando eu fiquei desesperado Ela foi levando minha paz Paralhando o coração do apaixonado Ela foi levando minha paz Deixando o coração do apaixonado Ela não sabe que a tristeza me consome Pois sem ela eu sou quase ninguém Embora sei de cama outro homem Para mim ela foi grande o bem Embora sei de cama outro homem Para mim ela foi grande o bem Choro sozinho em meu apartamento Não é a gris da mulher que já foi minha Me desprezou que eu chamo e comento Para de coitão Para de saudade minha Me desprezou que eu chamo e comento Para de coitão A felicidade minha Lívida bonita Lindo apaixonada Lindo apaixonada Lindo apaixonada Lindo apaixonada Lida bonita colorido Agora seja ama outro homem, para mim ela foi grande bem Choro sozinho em meu apartamento, saudade da mulher que já foi minha Me desprezou, me deixando, me desprezou, me deixando, me desprezou E o momento, a te levantar a felicidade